O Botafogo inicia nesta segunda-feira sua fase de treinos visando a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro do próximo ano. Depois de sete anos o estádio Santa Cruz vai voltar a ser sede na primeira fase da Copinha. Ao meu lado aqui está o técnico Rogério Correio que vai falar um pouquinho mais sobre esta preparação do Botafogo e como está o trabalho visando esta competição. Rogério, começando hoje os trabalhos, a fase de preparação física, também técnica e tática, como é que você imagina que vai ser esse trabalho de preparação até estreia em janeiro? Boa tarde. Boa tarde. Fizemos uma reunião das comissões técnicas, traçamos um planejamento para que possamos, já começado agora, na parte física, na parte tática, na parte técnica também com os jogadores, para que possamos adiantar já, temos praticamente dois meses da estreia, para que possamos chegar bem lá e representar bem aqui na nossa sede. Você vinha trabalhando com a equipe sub-20, mas agora tem alguns garotos promovidos da equipe sub-17, outros que foram contratados, até inclusive alguns recentemente. Dois meses é um tempo bom para trabalhar esse time, dar um corpo certo, um entrosamento ideal para chegar bem na Copa São Paulo? Não, é o tempo ideal, até pelo fato que a maioria estava jogando paulista conosco. Nós temos aí praticamente 80% que estava disputando paulista, alguns titulares, outros reservas, então acho que não vai ter problema algum. A gente espera que seja uma preparação boa, vamos marcar aí amistosos também para que a gente possa se entrosar o quanto antes, para que possamos chegar na nossa estreia 100%. Você começa inicialmente com 32, 33 jogadores nessa fase de preparação para começar a lapidar o elenco. Daqui a pouquinho vai ter que fazer um corte, são 30 e na véspera da estreia na competição a lista tem que baixar para 25. Você já tem em mente todo esse caminho ou os treinos de fato é que vão mostrar quem vão ser de fato os jogadores que vão compor o elenco do Botafogo na Copa São Paulo? Olha, até porque hoje nós temos 33 no grupo, em novembro, agora no final de novembro vão ser cortados 3. Vão ficar 30 e em janeiro, como você falou, são 25. Esses 25, 3 goleiros, então são 22 de linha. Então vai ser uma briga boa, uma briga saudável entre eles. Acho que a competição dentro do grupo é boa, vai existir só que com lealdade. E principalmente o que eu digo para eles, a gente tem que saber tudo o que vai acontecer nessa pré-temporada. Até pelo fato que pode ter jogadores machucados. Então assim, tem um pensamento, tem uma equipe já inicial na minha cabeça, nós vamos trabalhar já desde o começo dessa equipe, para que possamos chegar lá bem entrosado. Lógico que ao decorrer desses treinos pode acontecer alguma coisa. Então acho que as vagas estão abertas a todos, é um grupo forte. Acho que é uma geração boa do Botafogo, geração mais nova, 98, 99 e 2000. Uma geração em que nos próximos dois anos vão configurar a maioria dos jogadores. E eu confio muito nesses jogadores. O fato de poder voltar a jogar essa primeira fase em casa, diante da torcida, fato que não acontecia há sete anos. O quanto que isso ajuda nesse momento? Ou do outro lado também pode aumentar ainda mais a responsabilidade desses meninos que vão jogar isso sob os olhares da torcida? Olha, a responsabilidade sempre vai existir. A cobrança sempre vai ter. Mas para você ver, os últimos anos, os últimos quatro, cinco anos, se não me engano, o Corinthians foi para a final em todas. E o fator do Corinthians é o quê? É a torcida que vem, acompanha, que grita, que chama. E a gente espera que o nosso torcedor possa ser esse torcedor. Que possa vir, que possa comparecer no estádio, que possa nos ajudar. Que tenha certeza para que a gente possa buscar as classificações de fase em fase para chegar até a final. Para que possamos, quem sabe, surpreender muitos esse campeonato da São Paulo. Rogério, você trabalha já há anos como técnico nas categorias de base. Tem alguma trajetória já na própria Copa São Paulo? Que todos sabem. É um campeonato diferente. São só três jogos da primeira fase. Às vezes, uma bobeada num jogo pode custar uma classificação. Um trabalho de quase um ano todo. A sua trajetória na própria Copa São Paulo, com o seu conhecimento da competição. E como que você imagina o torneio, que deve ser muito difícil. O que eu vou passar para eles é uma Copa do Mundo. A Taça São Paulo são jogos aí, dia sim, dia não. É sacrificante, é complicado. O descanso para os jogadores. A gente sabe da dificuldade que é a Taça São Paulo. Mas a gente espera passar para os jogadores essa tranquilidade. Essa responsabilidade nós vamos ter de jogar dentro de casa, perante o nosso torcedor. Mas tenho certeza que, trabalhando sério, se dedicando e fazendo tudo que a gente vai combinar e vai trabalhar na parte técnica e tática nessa pré-temporada, tenho certeza que a gente vai poder surpreender. Além da torcida, nós teremos, claro, também a comissão técnica do time profissional, o time de cima, diretores vendo de perto. Você consegue ver algum jogador ou alguns jogadores desse elenco que você tem em mãos hoje talvez já estariam preparados para jogar um paulistão, fazer parte do grupo? Alguém que pode pintar como uma surpresa no time de cima do Botafogo também? Olha, agora com a chegada do Léo Condé, a gente sabe que é um grande treinador. É um cara que vai estar acompanhando e já acompanhou o último jogo nosso. Ele gostou de alguns jogadores, inclusive 9 e 8 na partida do jogo nosso contra esportivo. E agora acompanhando diretamente alguns amistosos com o profissional, eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu acredito muito nessa safra do Botafogo, essas próximas 3, 4 safras que o Botafogo tem são as melhores, não é porque eu trabalho aqui, mas é porque a gente vê o dia a dia, a gente vê a qualidade dos jogadores e eu tenho certeza que dessas safras vão surgir grandes jogadores. Lógico, precisa ser trabalhado? Precisa. Não só na base, como no profissional, mas também precisam de oportunidade. Então ela está sendo dada na base, tenho certeza que o Léo Condé vai dar essa oportunidade no profissional, vai chamar alguns para estar trabalhando e nisso eles vão estar ganhando conhecimento lá em cima. Foi o que aconteceu com a maioria de alguns 9 e 7 que ficaram esse ano que desceram para jogar conosco na base, trouxeram a sua experiência e nos ajudaram a chegar até onde nós chegamos. Para aprimorar o trabalho, ver de fato a situação do time, as condições do time, vocês estão buscando adversários, tentando marcar alguns confrontos contra times da região. Parece que já tem até um já pré-marcado com a Ferroviária. Isso, na nossa programação são cinco amistosos, nós vamos ter até a nossa estreia. Desses cinco, o primeiro agora dia 25 de novembro contra a Ferroviária, ainda só não está definido onde vai ser, até porque o nosso estádio está em reforma. E desses outros próximos quatro adversários, um vai ser o profissional, só falta agendar a data e o pessoal nosso da diretoria está correndo atrás de tentar um amistoso contra um time grande, um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, que eu acho importante que esses clubes sempre chegam na final. Então, acho que jogar contra esses times dá para ver uma base até por onde a gente pode chegar. Lógico que, como você falou no começo, é um campeonato complicado que você pode dar um vacilo e sair fora. Mas acho que já dá um parâmetro, uma base para que você possa ver onde você possa chegar no campeonato. Rogério, obrigado pela sua participação então, uma boa sorte, um bom trabalho até a estreia na Copa São Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Portanto, conversamos com o Rogério Correia, técnico da equipe júnior do Botafogo, lembrando que a tabela, os grupos da Copa São Paulo ainda não foram divulgados pela Federação Paulista, mas isso deve ocorrer ainda nesse mês de novembro.